Não, você não viu errado, esse rapaz extremamente descabelado com essa barba, extremamente mal feita, está sim de volta ao Rainbow Six Siege, tá? Ah, por que vai ter o Rainbow Six todo dia? Eu não sei, tá? Vamos com calma, tô voltando a jogar, entendeu? Neste vídeo eu vou explicar pra vocês porque eu fiquei tanto tempo sem jogar o Rainbow, tá bom? Prometo pra vocês, a gente vai realinhar a stream, né? Porque agora também, eu nunca joguei o Rainbow com essa câmera, você deve estar aí falando, caralho, Patife, que qualidade é essa? Pois é, amigo, trocando o setup aí, então, faz um tempo que eu não jogo, eu vou explicar o porquê pra vocês, mas preciso, acho que talvez, sim, começar com um pedido de desculpas Por não ter falado com vocês, eu acho que isso é um ponto bem importante, afinal de contas, eu parei de jogar do nada, né? Então, o vídeo meu eu não falo nada, tal, eu parei de jogar Então, ah, Patife, a grande pergunta que não quer calar, por que que você parou de jogar Rainbow Six, né? Eu tava com inúmeros projetos, inúmeros projetos, um desses projetos, tem os projetos que são públicos, tem os projetos que saem vídeos, ok? Tem projeto off, né? Tem projeto que eu não posso falar, que às vezes não sai do papel, quer dizer, e tem os projetos da vida pessoal Ah, Patife, foda-se a vida pessoal, concordo, foda-se a vida pessoal Tomou Dei um choquinho e corri Se esconde, filho, se esconde Ah, e aí, por exemplo, um projeto besta da vida pessoal, mas é o folgar aos finais de semana, né? Então, final de semana, hoje em dia, eu não gravo, não faço live, eu me forço, eu realmente me forço Eu sei que vai ser isso, nossa, Patife, caralho, você se força, meu Eu me forço a não trabalhar Por uma causa muito nobre Que é ficar com a minha família Jogar uns joguinhos e tal E nesses relax times que eu tenho Tá arrombado em cima de mim aqui Nesses meus horários off-stream Off-stream, off-video de final de semana Eu jogo muitos gamings, né? Mas principalmente gerando jogos que eu não zerei Eu tenho muitos jogos Se eu falar pra vocês os jogos que eu não zerei No ano passado Vocês vão ficar decepcionados comigo Liguei Então, não foi por mal que eu parei de jogar o Rainbow Mas foi... Ah, não... Fiz o que deu, né? Pulto, olha o carinha com o olho fechado ali Então, assim, então, de maneira geral, né? Eu parei de jogar o Rainbow Por uma mistura de conflitos De projetos mais interesse Eu confesso que deu uma enjoadinha E eu não ia produzir pra vocês um conteúdo Estando enjoado de produzir um conteúdo Não, o conteúdo vai ficar uma merda Então, muitas vezes ao longo desses dois meses Eu tentei jogar o Rainbow Mas eu dou rage, tá ligado? Então, tipo assim Puta, joguei uma partida A ideia é errada Aí entra na próxima partida Cai nesse mapa, não sei o que Então, mano São 800 e poucos vídeos de Rainbow Six no canal Honestamente, eu acho que não tem Nenhum produtor de conteúdo Que tem tanto vídeo de Rainbow Há tanto tempo Porque a gente começou a jogar o Rainbow Desde os primeiros testes, né? Então, eu acho que eu mereci uma folga, né? Exatamente Pra não Errei o teclado Errei o teclado Ai Exatamente pra não enjoar Exatamente pra trazer um conteúdo Constantemente bom Ou louca Na spawn Ai, vai, vai, vai Quem não hackeou as câmeras, não? Não Ah, tá Ele matou um cara só Os outros eu matei lá embaixo Mano, eu matei um cara lá na entrada Daria pra você correr lá Raquear o celular dele Ruxar e pegar o maluco que tá lá dentro Pra isso que ele me pegou da portinha Que tá exatamente embaixo de você Bem na direita Não, não Mais pra direita Mais pra direita Embaixo de onde você tava Isso Mais, 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 mais Bem mais Bem mais Bem mais Ele tava aí Ele tava aí É, ele me pegou daí Só que ele não tá mais Então, aí eu já não sei Cara, você consegue esbocar o seu pé Conseguia, né? Ai, ele tava atrás do bomb Eu já tinha matado um caralho Valeu, mano Então, meus queridos Tá fazendo o My Game, My Name Mano, eu cliquei Pela Raquel celular Tô só aí perguntando É porque eu tô usando O link de Patrícia Faria E eu tentei fazer o My Game, My Name De Rainbow Six Mas depois de jogar 45 partidas Ninguém foi Machista Comigo, tá ligado? Aí eu não consegui fazer E É engraçado, né? Porque eu pedi ajuda Da gente pra ela falar Eu não sei se os caras Ofendem só com o nome Enfim Mas eu não Não saiu o vídeo Do My Game, My Name Eu não consegui Mas é uma causa muito legal Depois procurei Eu acho que inclusive O machismo Ele rola no Rainbow Six Mas ele rola bem menos Do que em outros jogos Por causa da presença da Cherry Sabe? Tem a Filipa O Rainbow Six Sempre teve muita menina jogando Então eu achei uma campanha Muito legal Pra comentar Eu podia ter feito como 80% das pessoas quiseram E combinar Mas eu preferi Eu preferi não fazer Eu falei Mano, acho que Eu gostei muito da causa Eu meninhei a causa Eu divulguei o que dava em rede social Mas o meu vídeo Eu não consegui fazer Porque a comunidade do Rainbow Comigo Não que não tenham machistas Na comunidade do Rainbow Six Inclusive De novo Acho que a causa Do My Game, My Name É muito foda E achei a divulgação do caralho As meninas de bola Puta Foi do caralho Foi do caralho Eu queria ter ajudado mais Mas eu juro que eu não consegui Foi um dia inteiro Tentando gravar E eu não consegui Então aí foi tudo E eu queria gravar o Rainbow Fazer questão de ser um jogo Que enfim Que eu tava aprendendo na comunidade Vem vem Também Não sei se tipo Sei lá Tá ligado? Beleza Tá lagando um pouco Enfim, mano Então foi isso Eu dei uma enjoada E eu falei Mano, eu vou esperar Voltar Com muita vontade Eu não vou gravar o bagulho Não vou gravar o Rainbow Pra farmar vivo Sempre foi o meu carro-chefe do canal E durante um bom tempo Ainda vai ser O jogo tá com constantes atualizações Uma zumbia Então, mano Eu falei, velho Eu prefiro dar um break Agora que eu não tô gostando Eu não tô curtindo muito a Season Eu gostei muito Operadores novos Mas Mas jogando Eu achei Bem Difícil de lidar Com o celularzinho Da Dokayab Tocando Então assim, mano Eu falei Eu vou evitar A dor de cabeça Eu tava estressando Eu falei, mano E vou focar Naqueles outros programas Que eu já tava tocando E aí que vem O que eu falei Sobre o Não deu tempo, né? Caiu Cuidado com a cozinha Cuidado com a cozinha ainda Eu acertei? Eu acertei? Eu vi uns vidrinhos caindo Deixa eu ver Nossa, eu acertei porra Não é uma não Ah Tô via Tá direitamente Ah, caralho Agora que eu tô vendo Que a gente tá perdendo mais um round Né, pessoal? Meu amigo Enfim Além do que O Rainbow Ele tem essa necessidade De ter um desempenho legal De fazer um round bonito Não tem um bicho Pra vocês me assistirem Se vocês abrirem o vídeo Eu tá aqui passando vergonha Eu não vou fazer isso Nunca foi o conteúdo Que eu procurei Então, mano Se eu jogar um jogo Que você não tá muito afim Ah E precisando Ter um desempenho legal Meu amigo É o fim É melhor não jogar E foi o que eu pensei Então eu tirei Essa mini férias aí Pra voltar empolgado E eu tô empolgado de novo Eu acompanhei uns negocinhos Dei uma jogadinha Eu falei, mano Eu vou esperar A vontade Exercitar dentro de mim Manja Eu não vou me acelerar Eu vou esperar realmente A vontade de ser forte Pra eu voltar E voltar bem Então, a princípio A vontade está muito forte Eu não sei quanto tempo Isso aqui vai durar Então não me pressionem Sempre que Que porra Que eu tiver com vontade Eu acho que vai rolar Assim um videozinho De Rainbow aqui Não vou me pressionar Não Oficialmente não vou Porque eu não quebro Exatamente porque eu não quero Enjoar de um jogo Que eu gosto tanto Manja Se vocês me entendem Eu acho que vocês me entendem Gosto muito Quero continuar produzindo conteúdo Independente de nunca ter tido Ter tido O espaço que eu acho Que a gente merecia Com relação ao jogo Mas eu sempre gostei muito Do conteúdo que eu produzi de Rainbow Acho que isso Tende a não mudar Ok Live de Rainbow Esse tipo de coisa Eu ainda estou pensando Porque nesse meu tempo Também que eu fiquei Sem streamar Rainbow Six O que aconteceu foi que Eu Como não é um jogo competitivo Que o normal Eu já estou streamando agora Eu posso streamar Sem delay E é uma delícia Streamar sem delay Né E é impossível Streamar sem delay Quando você joga Rainbow Six Ou coisas do tipo Então Sobre stream de Rainbow Eu não sei se eu estou Emocionalmente preparado Para Para fazer stream de Rainbow Tá ligado Talvez Talvez eu não esteja no momento Talvez eu não esteja In the right mood Manja Na vibe certa aí Para fazer isso Então a princípio Eu acho que eu vou Eu vou evitar Tá bom Fazer as streams E tudo Eu acho que realmente É uma parada que Que é digno Que eu não me desgaste Com o jogo Dessa maneira Tá bom Então eu vou ver Se eu consigo manter Um conteúdo saindo Com uma frequência legal Vocês gostam De uma maneira que Eu também continuo curtindo Não vou forçar a barra Para sair vídeo Então Né Eu sei que vocês querem Eu sei que porra Tem redes sociais Que nem Ah vai lá Cadê o Rainbow Abandonar Tem os que me ofendem Né Ah a gente Se você está aqui Agora você abandona o jogo Tem escada acima ainda Dá pra dizer que eu não joguei O que sei agora Então assim mano Teve muito cara me ofendendo Por causa que eu não estava Gravando o Rainbow E coisas do tipo Eu acho realmente desnecessário Entendo Eu acho desnecessário Mas entendo também A mágoa Nos coraçõezinhos De quem foi lá me xingar E tudo mais Mas oficialmente Eu respeitei o meu tempo Eu respeitei o meu espaço Para produzir o conteúdo Do bagulho Mas já Outra coisa Eu não queria voltar Jogando mal não Nunca 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 trouxe Qualquer gameplay aqui A realíssima É que eu poderia Produzir conteúdo Merda Postar aí E foda-se Mas já Mas não é o que eu quero Eu quero trazer Um conteúdo legal Para vocês Quero trazer Uns vídeos legais Porque mano Eu penso assim Eu me esforço Me esforço Me esforço Me esforço Aí pega um vídeo Aí posto Aí ele dá tipo Sei lá 60 mil views 70 mil views Aí porra Da hora né Porra Me esforcei Tentei 6, 7 partidas Em verde e sombra Não é Esses malucos Aí esses Me esforço É a elite Ai puta Tá Vamos com essa porra Faz tempo que eu não jogo Mas tá bom Então Pensa que tipo assim Caralho Me esforcei aqui Joguei 10, 15 partidas Consegui uma partida Que eu jogo bem Porra A molecada vai curtir Pans E Zass Aí você tem Também o views Ô buddy Ih o cachorro ficou nervoso Gente Caralho Ou eu poderia Tipo assim Gravar 4, 5 vídeos Passando vergonha Tá ligado E Mais vergonha né Não é uma vergonha Uma vergonha de leve Uma vergonha Que eu pelo menos Me orgulho da vergonha Que eu passo Vamos poder passar Uma puta vergonha Postar 4, 5 vídeos No foda-se E farmar os views Tá ligado Não é muito minha cara Me desculpem De verdade Tipo Ah os caras estão pedindo Vai dar view Vou gravar e largar lá E foda Oficialmente Mano Nunca foi meu estilo E eu sei que Que eu falar isso Depois de Três anos Produzindo o Rainbow Muitos vão falar Ah mano Mas ah Que frescura Não sei o que Mas mano Eu acho que Eu preciso estar feliz Com a produção Ô buddy Eu tô gravando Mané Você vai virar um oi Pra câmera aqui Ou você vai dormir Ele vai dormir Esse cachorro só dorme Então assim Então eu Eu menti Pro meu próprio Conte Pra mim mesmo Mas se eu não estiver feliz Se eu não assistir Meu próprio vídeo É foda É foda Eu acho que vocês entendem Eu acho que todos vocês entendem Que vocês ainda estão aqui Né Se vocês não entendessem Vocês vão falar Foda-se Eu vou assistir outra pessoa Blah 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 Mas eu acho que realmente Vocês entendem E curtem A minha honestidade Com relação Ao conteúdo que eu produzo Bem perto de mim Mané Tem um cara em cima Também Fica ligeiro Já tô aqui comigo Perto dessa pão Carregando Tava direita Para a sua esquerda Esquerda total Jäger Jäger na hook Defensor comigo Vai ter um pra sala da direita O Paulo Então assim Como eu falei Mano 900 vídeos de Rainbow Ainda resta um agente aliado Dando bomba Tem Caiu já Oxi Resta um inimigo Desativador localizado Proteja as bombas E o palimitivo Vai te bater Não vai dar Voltamos Matando E assim mano Quando eu coloco Que eu joguei pra caralho Voltei dando Voltei Porra Matando horrores Dando bocão Não é da boca pra fora não Né amigo Rainbow Six de verdade Vai voltar Prometo Um beijo Tamo junto Que se você gostou da ideia Taca o dedo nesse like aí Demorou? Prometo vou me esforçar É nóis